Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar os senadores presentes, cumprimentar o senador Paim, nosso aliado de sempre, combativo, os companheiros da mesa. E, sem mais delongas, a gente poderia ficar falando dos problemas de fundos de pensão aqui dois, três dias e não esgotaríamos o assunto. Hoje nós estamos discutindo algumas fundações com alguns problemas de déficit. Agora, antes de chegar nisso, eu queria começar a falar de maneira geral. A ANAPAR acaba tendo contato com os mais de 1.030 planos de previdência no Brasil. São 340 fundações. Então, havendo problema, mas dia menos dia, senador, esse participante ou essas entidades de participantes chegam à ANAPAR. Então, a gente acaba tendo uma visão do sistema como um todo. E o que dá para a gente dizer é que nós temos vários problemas, vários problemas e problemas diferentes, que afetam as fundações e os planos de maneira diferente. Acho muito complicado a gente colocar os planos de previdência, os fundos de pensão têm problema, o sistema tem problema. Alguns têm problemas e outros não têm, e são diferenciados. Nós temos problemas diversos e que têm a ver com a história do plano. Por incrível que pareça, senador, alguns planos são tão bons, tão bons, eles oferecem benefícios de tal ordem que isso significa que eles são muito caros e eles historicamente vêm sendo subfinanciados. Eu posso citar aqui um exemplo que é o plano da FAPS, do BNDES. O plano é maravilhoso, ele dá um nível de proteção para o participante fantástico. Só que aquilo que se arrecada ou que se vem arrecadando historicamente não consegue fazer frente ao valor daquele compromisso. É o que o doutor Jorge falou, o plano está te prometendo uma Ferrari e está financiando um Fusca. Uma hora essa conta aparece. E qual que é a regra do nosso sistema? Havendo o déficit, ele tem que ser repartido entre patrocinadores e participantes. Se você olhar, o exemplo, o plano da FAPS, você vai ver que a rentabilidade é fantástica e o plano está com déficit. De onde ele vem? Vem exatamente do crescimento do passivo e os ativos não acompanham. Muito parecido com o que aconteceu com o BNDES, com o plano da Fundação Banrisul. É um plano bom, o plano BNDES antigo, um plano muito bom. Quando eu falo bom, ele dá uma proteção e uma segurança, só que historicamente ele vem sendo subfinanciado. Uma hora a conta vai aparecer. Aliado a isso, nós temos todo um problema de judicialização e aí eu vou discutir. O nosso judiciário é muito engraçado. Quando o participante tem um direito, ele nega. Quando talvez ele não tenha, ele concede. Quando o direito é individual, ele concede. Quando o direito é coletivo e está trabalhado no regulamento, a gente nunca consegue uma decisão favorável. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, no caso do plano do Banrisul, chegou num momento, está certo, que ou se instituiu uma contribuição extraordinária de tal monta que era insuportável para o participante, ou a gente teria que fazer uma intervenção diferente do que estava colocado ali. Foi feito um grupo de trabalho, uma negociação entre patrocinadores, participantes e a própria Fundação. E a ideia foi mudar o plano. O plano existe, criaram-se uma possibilidade de um outro plano com o mesmo nível de cobertura, só que com uma diferença básica. O reajuste do assistido seria corrigido pelo INPC e não mais trazendo o reajuste do pessoal da ativa, onde qualquer aumento salarial, mesmo na correção da tabela, seria absorvida pelo plano. Feito isso, foi oferecido a esses participantes saírem deste plano aqui para o ajudar. A patrocinadora pagou uma parte razoável do déficit existente, foi um trabalho grande a gente conseguir essa autorização aqui na Previc, porque a lei é paritária, a gente acabou conseguindo que a patrocinadora, por incentivo à migração, arcasse com um valor um pouco maior. E o pessoal que migrou para esse novo plano está tranquilo. O grande problema, e esse é insolúvel, é no plano antigo, que continua pagando benefícios com subfinanciamento. Então, esses participantes que ficaram no plano BD, nós temos que ver como é que conseguimos resolver isso. Doutora Cláudia, deixa eu fazer uma pergunta que talvez eles possam ajudar para o encaminhamento. Na verdade, nós aprovamos duas audiências públicas. Essa nós estamos ouvindo as entidades que mantêm, no caso, a gestão e administram os fundos. A próxima, se para que todos saibam, serão chamados os sindicatos, para dar a sua visão sobre essa questão, que já está previamente agendada. Então, a pergunta que eu faço, até porque os sindicatos estão assistindo a essa audiência de hoje e eles serão chamados na semana que vem. A pergunta que eu faço, esses do plano antigo, que isso que suscitou nós provocar a vinda, por exemplo, do Banco do Sul aqui hoje. De forma direta, o cidadão ganhava, digamos, sei lá, R$ 2 mil por mês, só como exemplo, podia ser R$ 100, só como exemplo. Quanto que ele passou a pagar ou a descontar do seu salário daqui para frente? Para ver se procede as informações que eu recebi e eu quero confrontar. Eu vou auxiliar a Cláudia nessa questão. Pode, pode. Até porque o Alvo abriu mão aqui dos 15 minutos dele. É assim, a contribuição extraordinária que ficou para quem ficou no plano de origem, o plano de PB1, aqueles 40% dos participantes que resolveram não aceitar os incentivos de imigração. O nosso processo de imigração, ele foi voluntário e incentivado. Ou seja, quem saísse do plano teria um incentivo patronal que iria pagar parcela do déficit. E ele sairia de um plano. O que ele perdia era somente a vinculação do reajuste com o ativo. É um plano espelho do plano antigo, um plano também BD, só que o participante assistido, ele teria que abrir mão das ações judiciais. Esse foi o nó que atrapalhou o sucesso do plano. Os participantes, eles veem na ação judicial uma vantagem maior do que a contribuição que eles pagam no plano, mesmo essa extraordinária. Mas, assim, quem ficou no plano, eles contribuem de 2, 5 ou 8, que é a contribuição normal do assistido, de acordo com a época da sua inatividade, e mais a contribuição extraordinária na ordem de 19%. No total, chega próximo de 30%. E desconto. É, 30% de desconto. E perderam, sim, eu entendi, eu entendi. É 19% e perderam a paridade. Não, não, eles mantiveram a paridade, mantiveram quem ficou no plano e tem um adicional de contribuição. Mas, quando o senhor diz que eles não terão o mesmo direito que a internet, terão somente a inflação, quem é esse? Não, o plano novo. O plano novo, quem migrou... Quem foi para o plano novo não terá mais a paridade. Não, não terá mais a paridade, exatamente. É isso que eu queria só saber. É isso. Quem que perdeu a paridade? Quem foi para o plano novo? Quem migrou. E quem ficou no plano antigo passará a pagar 19%. Exatamente. Ok. O grande problema é que a nossa legislação, do jeito que ela está configurada hoje, o patrocinador, havendo déficit no plano, ele não pode arcar 100% com esse déficit. Isso é o que está na legislação. Tudo bem, isso eu entendi. O problema é que... É que na semana que vem nós temos um debate e eles vão questionar por que desse déficit naturalmente. Mas é um direito que eles falam na semana que vem e vocês fazem a exposição. Eu acho que, senador, acho que a pergunta do senhor é um gancho fantástico. Porque quando a gente fala de déficit em fundo de pensão, essa é a primeira pergunta, de onde ele vem? Você pode ter um déficit que é causado por um aumento do compromisso do plano, um aumento do passivo do plano, ou você pode ter um déficit causado por uma diminuição no ativo do plano, no dinheiro do plano. Então, tem... Quando se fala em planos também, desculpe, eu estou falando do advogado do diabo aqui, como sindicato não presente, mas pode ser também, como eu li aqui no documento, problema de uma gestão. Não estou me referindo especificamente ao Brasil. Brasil. Estou falando planos. E nem todos os planos, como a senhora disse, eu concordo. Muitos são excelentes. Mas teve planos que tiveram problemas. Não tem como, por isso tanto que se instala uma CPI, a partir da semana que vem, eu participo dos planos. E eu quero entrar exatamente na questão da má gestão. Ninguém está dizendo que é o caso do Brasil, pessoal. Não, não é. Mas é o caso do Postales. É o caso do Postales. Não tenho a menor dúvida. Vou deixar correr seu tempo aqui agora. O que eu lamento os companheiros do Postales, presentes. O que eu queria dizer é o seguinte, você tem problema de déficit por conta do passivo que cresce. Agora, você tem problema de déficit causado pelo ativo. E quando a gente fala disso, nós estamos trabalhando em que seara? Na seara do investimento que foi bem estruturado e acabou não performando, que é da natureza. Nós estamos falando de investimentos que foram mal estruturados e, por isso, performaram mal. E nós estamos falando de crime e de dolo. Quando você tem problemas no ativo do plano, a pesquisa precisa de ser um pouco mais demorada. E o que a gente pode dizer com toda a tranquilidade é que, como nós estamos em um sistema longevo, tudo o que acontece hoje, tudo o que acontece hoje foi plantado no passado. Todo o desequilíbrio de um plano não acontece de um dia para o outro e nem de uma hora para a outra. Ele tem um histórico de desequilíbrio. E, por ter um histórico de desequilíbrio, ele é perfeitamente perceptível e identificável a tempo e a hora. A pergunta é por que alguns desses não foram. No caso do Postales, a gente costuma dizer, olha, tem problema no Postales. Eu digo que o problema no Postales tem carteira de identidade e CPF, não é o Postales. Sabemos e identificamos quem fez e por que que fez e o que que fez. Nós tivemos alguns gestores no Postales, estão todos respondendo processo administrativo no âmbito da Previ, que optaram, e eu estou sendo benévola, por uma política de investimento desastrosa que colocou o plano de benefício definido do Postales em risco, por uma exposição absurdamente grande a risco, um apetite acima do razoável e do desejável. Vários desses gestores e de funcionários já estão respondendo o processo administrativo, já foram punidos, alguns deles já foram, o processo já correu. O grande problema é que no nosso sistema, e ele tem uma forma de fiscalizar e de punir, acaba sendo muito branda, senador. Os companheiros do Postales estão pagando um déficit aí, só da parte do participante, de R$ 2,5 bilhões. R$ 2,5 bilhões. Olha, a situação do Postales é o seguinte, nós temos um compromisso contratado de pouco mais de R$ 9 bilhões. Esse é o passivo do plano. E tem internalizado pouco mais de R$ 5 bilhões. Ou seja, 50% dos compromissos do plano hoje estão a descobertos. E é este déficit que está sendo pago. Metade do patrocinador, metade do participante. Bom, as pessoas... Os companheiros do Correio estão pagando, então, quanto? R$ 2,5 bilhões. Não, mas descontado da sua folha, do aposentado. Em torno de 30% do aposentado e 30% do benefício saudado do ativo. Em torno de 30%. Na verdade, o valor é R$ 25,69. Pode, pode. R$ 5,98, ou seja, R$ 26,00. R$ 26,00. E agora, mais R$ 25,00, ou seja, R$ 25,00, que não tem como fugir. Agora, o imposto de renda, que aí vai depender da parte... Sim, sim, sim. Claro, claro. Entendi. De repente, a metade do salário foi ali. Não, mais da metade. Vai, vai. Mais da metade do líquido, certamente, vai embora. Pode viver. As pessoas, pensionistas, por exemplo, que já recebem um corte no salário do antigo aposentado. Ok. Ajudou, ajudou. Continua, doutora. A gente vai abrir para os senadores e para o plenário. O caso do Postales aconteceu... Nós estamos todos escandalizados com o Postales hoje e olhando para a gestão do Postales hoje. Só que, se a gente acompanhar os relatórios de investimento do Postales, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, o que nós estamos colhendo hoje era perceptível nos relatórios de investimento lá atrás. Mas, dava para a gente perceber que os gestores do Postales estavam expondo aquele plano a um risco desnecessário. Está certo? Isso é identificável. E aí, eu costumo dizer que... Doutor, há mais cinco minutos. Nós tivemos um problema onde todas as travas do nosso sistema, que existem, todas elas, foram ultrapassadas para acontecer o que aconteceu no Postales. Nós tivemos omissão da patrocinadora em fiscalizar, nós tivemos omissão dos conselheiros, me desculpa que tem alguns presentes aqui, em fiscalizar, nós tivemos omissão do órgão de fiscalização em fiscalizar, e nós tivemos, também me desculpa, os participantes tinham que ter olhado aquilo com mais cuidado. Tudo que não podia acontecer dentro do Postales aconteceu, e não foi por acidente. Eu estou colocando com muita clareza aqui, que o caso do Postales, para mim, senador, é caso de polícia. E não foi à toa que o órgão de fiscalizador já encaminhou isso para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Postales é um caso à parte, tá? Acho também que as coisas a gente aprende, né? Não sei se vocês sabem, mas ontem foi decretada intervenção no fundo de pensão da Serpros. Serpros? Ok? Serpros. Ninguém aqui ouviu falar de déficit no Serpros, e ele está sobre intervenção. Isso é uma notícia boa, pode parecer que não é, mas é. Por quê? Porque, há dois anos atrás, a ANAPAR e as associações de aposentados do Serpros, nós entramos com um pedido de fiscalização na Previc, dizendo, olha, a gente tem indícios de algum problema na gestão. Eles fizeram a fiscalização, e a intervenção, para mim, significa o seguinte, eu estou fazendo agora para impedir que chegue onde o Postales chegou. Então, o nosso sistema tem formas... Onde o Aéreos chegou no passado, só para não lembrar. Por aí. Foi em ferro. Nós temos, dentro do nosso plano, do nosso sistema, formas de impedir que as coisas aconteçam onde... O que acontece. Infelizmente, a gente, em alguns momentos, como é o caso do Postales, tudo falha. Tudo falha como tudo falhou. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, nós estamos dando visibilidade a Petros, FUNCEF, Postales, e colocando no mesmo balaio coisas que são distintas. Eu dei uma entrevista outro dia para a Carta Capital e dizendo, olha, nosso sistema tem problemas, a maior parte dos problemas são conjunturais. Tem a ver com a crise, tem a ver com a oscilação. Tira o Postales daí, porque o Postales é um problema à parte. Nós podemos ter algum problema na Petros, que tem algum déficit, mas nem de longe dá para a gente comparar com o Postales, nem fazer a menor base de comparação. Plano da FUNCEF é a mesma coisa, a gente acompanha, nós temos três planos na FUNCEF, um está superavitário e o outro tem um problema de déficit. Agora, é curioso, há menos de três anos ou quatro anos, esse mesmo plano estava distribuindo superávit e agora ele está com déficit. Isso tem a ver com a própria oscilação do sistema. O nosso problema é que a gente enxerga o sistema de curto prazo. Os gestores são obrigados a mostrar resultado de curto prazo num sistema que tem que ser olhado de longo prazo. E eu acho que isso é fatal. E como é que distribui superávit e depois é faltar no futuro e tirar do bolso do cargo? Na verdade, nós... É uma certa irresponsabilidade até. E aí nós temos a ver com uma nossa resolução, senador, que é a Resolução 26, que impõe isto, porque a lei não impõe isto. A lei não impõe isto. A lei diz que o déficit tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido como? Eu tenho que olhar aquela pergunta que o senhor fez, de onde vem este déficit? É um déficit estrutural que eu preciso consertar o edifício ou é uma turbulência que pode durar dois ou três anos, mas que ao longo do tempo se resolve? A gente olha o fundo de pensão com curto prazo. Isso é fatal. Previdência chama isso. Eu tenho que prever. Eu não tenho que ficar usando aqui. A Resolução 26, para mim, é uma barbaridade. Para mim, não. Para os participantes inteiros de fundo de pensão, ela obriga a distribuir superávit para a patrocinadora em três anos e equacionar déficit em três anos. Não dá para a gente tratar a Previdência como se fosse aplicação financeira. E aí eu gostaria da ajuda de vocês aqui no Senado. Eu já proponho que vocês apresentem uma proposta de alternativa nessa tal de Resolução 26, para que a gente possa em comum acordo com todas as entidades. Eu não li a Resolução 26, mas, se for esse o entendimento, a gente pode construir uma alternativa conjunto com as entidades de aposentado, de trabalhadores e os gestores. Contamos com o senhor. Na verdade, a gente precisa mesmo de rediscutir a Lei 108 e 109 em vários aspectos. Tem, inclusive, um projeto da senadora Anamélia, já em tramitação aqui dentro do Senado, a 275. E esse projeto resolve um dos problemas maiores do nosso sistema, que é a questão da gestão. Então, quem manda em fundo de pensão hoje, tanto patrocinado por empresa pública como empresa privada, o patrocinador manda e faz o que quer. Nós temos 340 entidades. Só duas têm a gestão compartilhada entre participantes e patrocinadores, que é a FUNCEF e a Previ. Não, três. A vocês também. Pronto, três. Conseguimos agora na negociagão. Nessa negociação, a gente conseguiu a paridade. Existem entidades que elegem um ou outro diretor. Agora, a gestão compartilhada, somente essas três. E é muito curioso, senadores, nós pagamos metade da conta. Em alguns planos de previdência, na modalidade CD, nós pagamos ela inteira. E a gestão é do patrocinador. Isso não é possível continuar. Então, a gente quer resolver problema de fundo de pensão, a gente precisa atacar a gestão e fazer essa gestão compartilhada e para que a gente possa fiscalizar. E precisamos melhorar um pouquinho a fiscalização da Previc, que me perdoe a ausência dos companheiros. A gente, nós, participantes, precisamos deles. Então, eles têm que ser mais bem aparelhados, mais proativos, porque, se eu conseguir identificar o que estava acontecendo na Postales, eles com muito mais deveriam ter feito. A Previc vai estar na próxima audiência pública. Ainda bem que fizeram agora no Cercos, para a gente não ter Postales amanhã de novo. Obrigada, gente. Desculpa, senhor. Tudo bem, doutora Cláudia Moinhos, Ricardo Doni.